Vigia aí! Olha lá, vamos lá no fundo, é tão fundo que ele tá seco. Vai me dar pra... é isso mesmo? É só? Só isso que você vai me dar? O que você jogou na minha mão foi terra. Foi na minha mão terra. Não entendi isso, não. Tá caído. Não, você só pôs terra. Você achou que pegou, ela não pegou. É, a furadeira. Esse não é mais um do que lá. Querendo César, está tudo bom? Estão aqui, ó. Quem sabe não, pois. Vamos fazer a pescaria ali de tuveira, na varinha de bambu, ó. Que é a pescaria raiz. Barinha chumbada e azol e minhoca. Pescaria mais barata que existe. Então nós vamos chegar no riachinho ali, vai ser o córrego. Já convido você que não conhece o canal, assiste o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Vocês que já estão conosco, vocês são sensacionais. Hoje eu estou com o Marlon, meu irmão, Davi, meu cunhado. Nós vamos para a estrada aí, vamos pegar os bichão ali. Beleza? Acompanha aí, e vamos para o vídeo. Olha a lua, cheia. Estamos aqui, ó. Acabando de chegar aqui no ponto. Vamos brear agora e ver esse mato aqui, ó. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Isso aqui já é o rio, esse córrego assim. É. O córrego já está passando por aqui, eu sei como é que está cheio de mato, ó. Você fez coelho, será fora, Davi? Não, acho que não. Não saiu para o pescar, será fora, não é? Não. Então você vai perceber como é que o bicho... A puxada do bicho é diferenciado. Vamos lá! Vocês vão passar, não? Não, vou ver se não aparecer bicho ou passa. Se aparecer, você tem que passar lá. Ah, não. É isso aí. Valeu invertido. Eu canto tanto de jogar peixe dali e está aí, prima. Ah, é nesse córrego aqui? Nossa, um córregozinho desse. É isso aqui. É o espacinho que você vai ter ali, ó. Então nós vamos ter que equilibrar aqui. Um fica lá se quiser, dois fica aqui em cima. Olha aqui, gente. É nesse buraquinho aqui que nós vamos pescar, ó. Pessoal, a pescaria hoje é aquela raiz. Um zóuzinho bem pequeno. Um pezinho bem pequenininho, a varinha de bambu. E minhoquinha. Minhoca, ó. Vou pegar uns bichos aqui, bonito. Sarapó. Aqui a gente chama de sarapó, mas é tuvira, tá, galera? Vou pescar uma tuvirinha aqui para vocês verem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Chegou, mas merece. Está merece. Está pronta essa vida. Não é? Não é? Tentei medo de churrar, né? É eu que estou adorando tanto esse jeito aqui? É, também, também. Tentei medo de churrar, né? Olha o sarapó saindo. Olha o primeiro. Sarapó grande. Cadê ele? Está filmando, velho? Está filmando. Olha o tamanho dessa tuvira, galera. Aqui, galera, olha o tamanho dessa tuvira, ó. Olha, imagina isso aqui no São Francisco para pegar um dourado. Primeiro do dia, ó. Mostra. Gente, eu peço essas pantalhas. Eu não estou acostumado a pegar essas grandes assim, não. A correga que é uma beleza. Como é que eu peguei esse aqui agora? Vem com a cara ali. Eu vou ir com a cara ali. Aí, agora dá para vocês verem direitinho, ó. Deixa eu passar do celular, velho. Não vou rolar para cima, não. Olha o tamanho desse bicho, hein. Olha. Aqui, galera, ó. Um palmo e quatro dedos. Valeu que eu sei dessa mãe que a gente pega o bicho. Passa... Passa na poeira, mano. Hum? Passa na poeira. Ah, na poeira. Vamos lá. Vamos lá. Vou jogar uma terra aqui para descorregar. Aí. O rapaz quase engoliu o anzol. Deixa eu jogar e apagar a luz aqui. Essa lanterna é meio que serve. Não precisa mais que isso, não. Vamos lá. Vamos tentar pegar outro. 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 Outro serapózinho. Foi menor um pouco. Mas já saiu o outro aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Um palmo. Um palmo. Esse aqui no dourado lá na Argentina para pescar um dourado, viu? Olha o que eu sei, ó. Então, mais... Limpa ele, desde as pintas. Você vê, ó. Suja aí ele para poder pegar, para ele parar de escorregar. Vai ser, ó. Depois o próximo eu mostro para ele limpar você. Fiz o galuzo aqui para pegar mais. Ah, peguei o garrão. Não, tem peixe, tem peixe. Tem, tem peixe. É só garrancho, não. É aquele cantinho lá que está tendo, né? É, joga lá, ó. Eu não tenho vara que chega. Só vara não, mas está tão pertinho aí, mano. Não é possível. É, mas aqui tem que vir aqui também. Tem que estar para ver. Aí, galera, ó. Mais um. Vou mostrar para vocês verem, ó. Como é que ele é bonito, ó. Isso que é isso que é para pintado, dourado. Rapaz, esse surubisque é bom demais. Sarapó, aqui no interior de Minas Gerais. E para o Brasil é tuvira. Alguns lugares chamam de espada também. Isso. Estou conhecido aí como peixinha espada também. Entendeu? Ó. Mas é tuvirinha, sarapó, beleza? Então, esse é o terceiro. Vamos pegar mais, vamos pôr ali. Vamos pegar mais daqui a pouco, beleza? É bem melhor, né? A gente pega esse aqui pra mim. Deixa eu pegar esse aqui pra mim. Deixa eu ver se é engraçado, né? Nossa, o dia aqui, menos lá no mesmo lugar que eu estou aqui, ó. Eu nem saí daqui onde eu estou. Ainda tem muito, hein. meus amigos voltamos aqui no pocinho do início porque o outro laço não deu nada tem que se sai mais um sarapó aqui quando tu vira vamos ver o que sai aqui esse pocico aqui tem que resolver todo mundo aqui olha no meio do mato voou lá o bicho pulou e voou pra cá era o que faltava de longa eu falei com você que eu tava outro tipo de pesquinha só tava pegando aqui e jogando do outro laço cadê o mato eu sabia que era uma buchinha porque eu puxei eu não senti nem o peso dele direito e aí essa vara aí tá forte demais pra isso tá ignorando demais pra isso os peixes eu não tô correspondendo aqui pra mim tá apropriado mais um demorou é porque a gente não sabe esses peixes tem que sentir o cheiro sabe disso né é e eu senti cheiro não sei aqui mas mandias tem que sentir cheiro 3km então dependendo da distância que ele tá aqui demora meia hora e quarenta minutos pra chegar aqui vamos pegar mais aqui já que apareceu mais um quem sabe mais sentir o cheiro eu não conformo lá no Fizão não sei quando eu era menino eu fui esse cabelo ah esse já melhorou esse é grandinho já melhorou o tamanho pega ele aí você não cai no mato não não ele tá fisgado ó esse maiorzinho hein vamos passar ele aqui passar na terra se não tiver na terra não pega não esse é maior ainda ae engoliu engoliu não engoliu não ainda bem que eu voltei pra aqui pra recuperar a minha dignidade é isso é metelo ó o homem já tava aí triste mais um ó isso é grande o tamanho dos outros ali tem 3 grandes ali ó o baldinho como é que tá aqui ó esse que é o problema nós vamos acabar que ele tem que descer ali lá é esse já tava quase chegando né é vai voltar o vai subindo de novo o homem foi lá pegou o meu lugar ali do meu cantinho pega lá no meu atleta né pegou o meu cantinho ali que eita pegando eu fiquei até agora o bicho nem quis saber de mim agora que eles começaram a mostrar serviço pra mim brincando brincando tá saindo um sarapózinho pra vocês verem o que que é aí galera ó tu vira tem que tentar espantar os outros peixe bem que é só dar ele né só dar ele só dar ele era pra ter uns mandinhos é ué é ué em algum lugar ou aqui ó o barulho demais aqui mais um pitititica aí é só opa volta aqui rapaz essa pititica aí é é solta fácil que eu não fiz direito mais uma pititica aí eu vou juntar aqui ó é meu povo vamos ver aqui o resultado aqui da brincadeira tem que vir lá no tanque ah vou virar esse tanque no chão aqui não é boa olha olha o sarapó grande aí é tem um sarapózinho bom ó então vamos te dar a vida aqui não dá nem pra ele escafarçar ó é se esse ficar de lado dá pra pôr no um no aquário um dois e esse aqui ó igual cobra galera ó ó igual cobra o bicho bicho é estranho ó vai embora é melhor eu pegar esse bicho agora correndo desse jeito tira a água do bicho tira a água do bicho tira a água do bicho ó ele só anda pra frente você tem que pegar quase na cabeça dele ó menino ó ó Vamos lá, mais um Você nem contou, velho Esse aí morreu Não, mas teve sete Tá aí o bicho, velho Sete sarapózinhos Vamos fazer um frito dele amanhã Sarapó, tuvira Peixinho espada Vários nomes aí, não sei qual é a sua região Valeu, porque assistiu até agora Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau